E fala galera do YouTube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapazi, estou aqui novamente no Bully. Né não Jimmy? E esse peixe é o olho na tua cabeça Jimmy? Você gosta de peixe? É meu parceiro. Ok, ainda bem que a mulher não tá me chamando né, toda vez que começa um episódio de Bully, a mulher fala aqui nos alto-falantes, nos alto-falantes né mano, olha só, calma lá, e meu parceiro não era assim, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Manos, estou aqui começando então mais um vídeo de Bully pra vocês, e olha isso gangue, olha só o boné do Jimmy, tem um peixe galera no boné dele, esse aqui é o boné de pesca, e galera não é aula fora do colégio, tipo aula de oficina, ou aula lá fora tá ligado, do colégio, aula no ginásio. Agora a aula que tá disponível é dentro do colégio, então eu acho que eu não vou fazer gente, a aula de hoje, porque hoje galera, a missão me chama, olha só, o ginásio está em chamas. Muita gente tava me pedindo, muita gente ficou curiosa pra saber o que ia acontecer nessa missão aqui ó, o ginásio está em chamas. Galera, partiu, vê o que que vai rolar com o ginásio, só que atenção gente, antes de eu chegar lá, seguinte, eu quero ver todo mundo aqui embaixo explodindo o leicão, esse episódio aqui tá saindo eu acho que nem uma segunda-feira, então estou começando aqui a semana com mais um episódio de Bully, e eu quero ver todo mundo da gangue deixando muitos joinhas aqui embaixo, que ajuda muito a série, e valeu gangue, pelo feedback aí, mostro de vocês, beleza? E quem é novo no canal, só descer o vídeo, clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo, pra você não perder nadinha aqui do meu canal, beleza? E gente, vamos nessa! O Jimmy já tá com o bonézinho de pesca dele? O boné do peixão? Que a gente vai lá ver o que que tá rolando com o ginásio. Seu polícia, não faz nada comigo não, seu guarda. Eu vou aqui salvar o ginásio. O ginásio está em chamas. O que que vai rolar? Eu não acredito isso, oh, não! Eu não acredito! Hopkins, vem aqui, garoto! Ei, o que é, Sr. Burton? O que é? O que é? O que é? O que é? O meu ginásio está em fogo, olha! Foda-se, como isso aconteceu? Como se você não sabe, você é um degenerante, você acha que eu confio em você? Não foi eu. Sim, eu não sou um santo, mas eu tento trazer ordem para a escola, para parar o bullying. Ah, bullying? Eu não me importo o bullying. Em fato, eu me empolgo o bullying. Sim, sim. Builds moral fibra, makes... men. Sim. Porque você não fez a equipe, você teve que arruiná-lo para todos vocês. Sim, você é um pão. Você é um pão. Você arruinou minha vida. O que você está falando? Eu nunca quis ser a equipe. Você tormentar os jovens e você tem um pão. Sim, eu chamo o policial. Você vai para isso, meu garoto. Não foi eu. Você é um pão, Hopkins. Você é um pão. O que? Quem foi? É Yuri. Há pessoas que se desmolam. Eu realmente medo, mãe! Vocês são pão. Eu vou pegar. Eu vou pegar. O fogo de fogo onde está? Pão do lado da sala. Mas eu te desmolerei, Hopkins. Mano, tem pessoas dentro do ginásio E ainda eu ativei O alarme de incêndio no começo, né Do episódio, vocês viram lá aqui, ó Apertei no alarme de incêndio Nossa Pega o extintor de incêndio Nossa, mano, o ginásio tá destruído Moleque Aqui, ó, aqui tá o extintor Vamos salvar o ginásio, galera Vamos salvar as pessoas, na verdade Apaga os fogos antes Quer que a polícia chegue Calma, vou salvar a pessoa antes, pô Vamos salvar a pessoa antes, mano O fogo é ruim Mas tá ligado, mas antes Vamos salvar as pessoas, pô Calma, filhão Vou te salvar, vou te salvar Esse negócio aqui, esse extintor é aqui Zoado, mano Nossa, mano Tá tensa Mano, não é tão fácil assim apagar fogo Não, hein Vamos lá, vamos lá Apaga tudo, Jimmy Mano Por essa daqui eu não esperava, hein Quem que colocou fogo no colégio? O maluco só volta a me bater ainda Eu salvei ele, aquele fortão Só volta ele me bater, tá ligado? Eita, tem uma pessoa É a Mandy Eu não tô transitando, gente É a Mandy É a Mandy que tá aqui, gente Vou conseguir salvar ela Nossa, tem outra pessoa aqui, gente Vamos levantar ela Nossa, eu passei em cima do fogo, mano Vamos lá, mano A gente vem aqui, meu bugado Apagar o fogo Agora a gente vem aqui E levanta Boa, passe, filhão Boa, ele conseguiu passar Apagar o fogo Pelo menos eu consegui salvar as pessoas Boa Vou pegar a tintura aqui, ó Tem mais fogo Tem mais fogo aqui A Mandy não para de falar Jimmy, por favor Salve o ginásio Apaga o fogo O que aconteceu, Mandy? Não sei, mas acho que vi um maluco aí embaixo Vou verificar Saia daqui Pode deixar, Mandy Eu vou ter cuidado Procure pelo Piromaníaco no ginásio Ok Velho, eu quero saber Quem que colocou fogo no ginásio A Mandy me falou que aqui embaixo Ela tinha visto alguém Nossa, quem é que é esse maluco? Não me arrependo de nada Ele falou Nossa Gente, eu tinha que ter dado uma lição Naquele maluco Eu ia espancar tanto ele Ia ter, mano Espancado tanto ele Colocou fogo no colégio É, eu sou valentão Salvei o ginásio de vocês, hein Qual foi, meu parceiro? Qual foi? Eita Toma Eu salvei o teu ginásio, meu parceirão Nossa, mano Vou dar uma lição nele Olha, olha, olha Mano, não basta Eu ter salvado o ginásio deles Eles vêm aqui me bater ainda Mano Tá explicado porque o Jimmy odeia Esse pessoal aqui do ginásio Esses jogadores, mano Esses Fortões Toma, toma, toma Olha só Chute Meu filho Fica longe de mim Nossa, esse maluco Dá forte, hein Boa, boa Boa, boa Ginásio 3 Eu acho que vai ser aula de queimada Provavelmente Tudo bem, fracotes É hora de treinar Não, velho Vai ser Vai ser luta Vai ser sumô Meu amigo Siga as instruções Para aprender novos movimentos Ok Chave Espaço Derrubei Eu aprendi chave, ó Derrubou ele Então, R mais espaço Eu derrubo as pessoas No alto de cima Eu saio, né De cima da pessoa Vai lá Pegue o maluco aqui Derrubei ele Levantei Boa Aprendendo novos golpes Tá, mas tá meio Derrubar de joelho Tá, calma lá Nossa Sim Olha isso, gente Derrubar com enjoelhada Ok Ó, ó Nossa Que chute que o Jimmy deu, velho Fique no tapete Beleza Ó Bum Meu Deus Depois dessa Ele nunca mais vai levantar Ele deu um chute No meio das pernas Que isso, Jimmy Você tá muito Valente Então, hein, Jimmy Tá Tá, apertei espaço Tá O que que eu faço no maluco agora, velho Vem cá, meu parceiro Eu tô pedindo a soca Ok Agora, ó Combo de três golpes Ah, ele não quer deixar eu Combo de três golpes Boa Desbloquei Combo de três golpes Combo de três golpes Desbloqueado Nada de palhaçada dessa vez Então, o que eu tenho que fazer, mano Tá meio lento aqui as instruções, hein Ah, agora é só Agora é só Eliminar ele Ó Ó Bum Esse Jimmy Meu amigo Tá cada vez Ficando mais nervoso Nossa, imagina de só Dar um chute desse No Nos fortões Yes Tô quase conseguindo Passar na aula de De ginásio Boa, boa Mano, esse boné Ficou muito zoado No Jimmy Que boné zoado Olha só Boné de peixe, galera Olha Que peixão, meu amigo As mina piram nesse Boné do Jimmy Boné de peixe, gente Ok, galera Consegui salvar, então O ginásio O ginásio que Que estava em chamas Casa de cristal Encontre John Johnny Bom Eu vou ver o que é Essa missão aqui, galera Casa de cristais Casa de cristal Nossa O Greaser pegou O livro da Eunice Meu parceiro Eu vou fazer Essa missão Aqui dentro Do colégio Já faz Muitos episódios Que Eu estou vendo Essa missão Oxi É dentro Da Sala de inglês Casa de cristal De novo Esse professor O Jimmy já queria beber Que é isso, Jimmy Você está muito novo Para beber Esse boné De peixe Dele, mano Então, ó Top, top Ele está fazendo Meu cadáver Na sala dos professores Ele me chama de Bêbado Diz que sou Irresponsável Ele está tentando Me despedir Ele está tentando Me despedir Mrs. Phillips Me Bem, senhor Quando as pessoas Dizem boas Dizem o que eu faço Eu gosto de Prover que eu Me pergunto Realmente? Como? Ah, o que o Jimmy vai fazer Será, gente? Vá ao estacionamento Da escola Estacionamento Da escola Bom, eu acho que Todo mundo conseguiu Entender o que Estava rolando ali Esse professor ali Gente, que é o professor Agora eu me esqueci O nome dele Mas, enfim Aquele professor Ele é o professor Bêbado, tá ligado? Aqui do bully E tem um outro Professor aqui do colégio Que está falando Mal dele Digo dos professores Porque ele Está difamando, tá ligado? Falando que o professor É bêbado Porque ele quer Despedir ele E agora o Jimmy Vai dar uma lição Nesse professor Que está falando mal Do professor bêbado Deu para entender? Siga o carro Do senhor Hedrick Até a sua casa Beleza Você vai se arrepender De ter falado mal Do meu professor Preferido O professor bêbado Bom, é esse professor Aqui que está falando mal Daquele outro lá Professor Olha É o Hedrick Senhor Hedrick Então É o seguinte Meu parceiro Vamos chegar lá Meu truta Eu acho que vou pegar Uma Eu não vou Ficar segurando Na caminhonete Dele Que aí vai dar Muito na cara Né gente Eu acho que é bom Eu Olha ali ó Meu amigo Eu acho que é só bom Eu Me seguindo De longe mesmo Então O Jimmy tem 15 anos É Eu não sei se eu vou conseguir Dirigir algum carro Gente Não sei se é só em mods Ou se eu vou aprender Porque Nos Estados Unidos Com 16 anos Você já pode Tirar A carta De A carteira Você perdeu o carro Do senhor Hedrick Ah Tá de caô Comigo Que eu perdi Como assim mano Aqui é a casa dele mano Pô Mega vacilo Meu Eu não tô Interditando Gente Bom galera Aquela missão Só fica disponível Depois que acaba Todas as aulas Só tipo Final da tarde Que a missão Fica disponível E eu devia ter Ficado segurando Atrás do carro Do professor Hedrick Mas relaxe Que eu vou fazer Essa missão Ainda nesse episódio Beleza Encontre Johnny Vamos fazer outra missão Então gente Eu amava Johnny Não só ele Ei o que está acontecendo O Johnny Desseparei Ficou louco Eu tenho que ir Eu acredito que foi você Hopkins Sim Desde que você Acabou Tudo se tornou Realmente estranho O rei da escola Quem é o pai Agora Minha amor O rei da escola Ficou Ficou Você está me atingindo? Você está me atingindo louco, corta isso. Agora me diga, onde é Johnny? Eu não sei. Ninguém vê-lo. Ele ficou um pouco fracassado depois que a gente se separou, mas não é minha culpa. Alguém disse que eles viram um par de asilo de asilo que está indo para a casa dele. Mas você sabe como as pessoas amam falar. Johnny não era louco. Asilo de asilo? Ele era um líder verdadeiro. Não como você, Jimmy. Olha, eu vou voltar ao seu garoto, ok? Até mais tarde, freaks. Manos, vamos nessa então. Agora o Johnny sumiu. Vá até o Manicômio. 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 Que é o local onde fica louco, está ligado? É perto daqui? Não, é lá no fundo. Nossa, é uma cidade nova, galera. Eu consegui desbloquear uma nova região aqui do Pule. Partiu. Bom, gente, desculpem de eu ter falhado naquela missão. Como que eu faço para chegar lá? Talvez eu consiga chegar por aqui. Galera, me desculpem de eu ter falhado naquela missão. Eu vacilei mesmo. Eu não me liguei. Eu tinha que ter ficado segurando. É, vou precisar dar a volta. Eu tinha que me segurar no carro do professor para ir até na casa dele. E, tipo, eu deixei o carro um pouco na frente para não me ver. Não sei se fazia sentido isso. E ele acabou sumindo, tá ligado? Mas ele estava perto de mim. Sei lá, mano. Fui trollado na missão. Nossa, agora eu tenho que... Ah, eu tenho que ir reto aqui, ó. Tenho que seguir essa rua reto. Beleza. Lá no fundo que eu vou virar. Show de bola. Mas pelo menos vocês já tiveram um spoiler do que vai acontecer. Eu tenho que dar uma lição naquele professor. Não me pergunte o que vai acontecer, que eu nem sei, hein, moleque. Mas fiquem ligados que se não der para eu fazer nesse episódio, no próximo episódio eu já vou fazer aí a missão, a vingança do professor. Agora o nosso objetivo é achar o Johnny, que é o líder aqui desse pessoal dos Greasers. É aqui, ó. Blue, é aqui, ó. Tem que seguir reto. Uma nova região aqui do bully que eu desbloqueei. Eu não tinha acesso, galera, depois dessa ponte. Industrial Park. Aqui, então, é a área industrial da cidade. E... Eu tenho que ir no manicômio. Que? Só tem maluco aqui, gente. Olha isso. Só tem mendigo. Só tem mendigo aqui, meu. Tem os mendigos, meu. Dá o pé, Jimmy. Dá o pé, Jimmy. Que? Essa daqui é a região de malucos mesmo. Olha que massa, gente. É a região industrial. Ele pulou. Lá na outra ponta do mapa, gente. Por isso que... Leva um tempo até eu estar chegando lá. Afinal de contas... É o manicômio. Boa, cheguei, cheguei, cheguei. Olha só. Já tem um pessoal maluco ali, ó. Boa. Aqui, então, é o manicômio. Como que eu vou invadir esse negócio aqui, gente? Como que eu vou invadir? É aqui. Aqui que é o local, hein? Eu acho que tem alguma passagem por aqui, ó. Boa. Eu sabia, mano. Que tinha uma passagem por aqui mesmo. Bom, então aqui... É o local onde que fica... Os malucos. Oxi. O Johnny... O que o Johnny estaria fazendo aqui? Olha. Eu tenho que subir nessa árvore aqui, gente. Pra invadir o manicômio. Que lugar doido, gente. Agora que ninguém me veja. Boa, Jimmy. Boa. Se esconda aí, Jimmy. Se esconda, ninguém pode me ver. Aqui, ó. Boa. Me escondi. Eu tenho que entrar naquela porta ali, gente. Boa. Entra. Boa. Consegui entrar sem ninguém me ver. Boa. Invadi o manicômio. Passe despercebido pelos enfermeiros e encontre o Johnny. O Johnny ficou maluco. Passe despercebido. Ok. Ninguém pode me ver. Nossa, mano. Tô invadindo o manicômio. Bloco A. Aqui, então, é o bloco A. Moleque. Que lugar assustador, macabro, gente. Olha os dritos, gente. Meu Deus. Parece negócio de filme. Olha. Boa. Ó, tem um estruturador ali, ó. Olha só o... Vou chamar médico, tá ligado? Enfermeiro, pessoal. Que cuida dos loucos. Nossa, tem máquina. Tem um monte de coisa aqui. Olha os barulhos, gente. Nossa, o barulho vai ser pesado, hein. Ó, tem um maluco assistindo TV. O monitor tá dormindo, eu acho ele. É. Provavelmente ele tá dormindo. Ó. Olha só ali, mano. Ele não pode me ver. Nossa, tá tenso, hein. Que local maluco. Nossa, mano. Meu Deus do céu, mano. Quase que eles me viram, gente. Boa, consegui. Consegui, gente. Chega a tempo. Jimmy, você tem que me tirar daqui. Você tem que ir na sala de controle pra abrir a porta. Pega o uniforme de enfermeiro lá na lavanderia. Os baderneiros armaram isso pra mim. Vá até a lavanderia e encontre o uniforme de enfermeiro. Boa, o pessoal me pegou. E aí eles acabaram me expulsando aqui do manicômio, ó. Mas agora eu estou de volta. E eu tenho que chegar até a lavanderia. Meu Deus, galera. Tá, tá, tá. Tá pesada a situação aqui. Não tá nada fácil, meus amigos. Não tá nada fácil esquivar aqui dos... Desses enfermeiros, tá ligado? Eu vou chamar de enfermeiro mesmo. Isso aqui é um hospício, mano. Pega o hospício, meu parceiro. Olha, gente. Meu Deus. Ok. Mano, o pessoal armou mesmo a emboscada pro Johnny. E deixaram ele... E deixaram ele... Ai, mano. De novo. E deixaram ele ali jogado dentro dos pício, vai. Como assim? Mano, estou de volta. Tô chegando aqui na salinha. Olha. Pô, ele vai dar a volta, ó. Eu tenho que dibrar ele, hein. Pô, é fácil, galera. Era eu que cometi um vacilo. Um vacilo antes, boa. Vai, 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 Jimmy. Vai, Jimmy. Boa. Uniforme de enfermeiro, né? Peguei. Olha. Que isso, mano. Olha o Jimmy, gente. Como que tá o estilo do Jimmy? Olha. Estiloso. Agora ele é um enfermeiro, gente. Enfermeiro Jimmy. De só 15 anos. Ó, não olha pra mim não, amigão. Eu trabalho aqui a vida toda. Vamos ligar aqui, ó. Vamos causar já, ó. Tomar um banho já. Vou economizar uma água da... A água do colégio. Já tomo banho aqui no manicômio. Ok. Vamos então falar com esse parceirão aqui. Quero descanso? Abre as portas das celas. Ó, ele já tava ali a noite toda trabalhando. Eu falei, pô, pode ir pra casa. Pode deixar que eu ganho meu trabalho aqui. Ah, aqui é o... O local. Ó, Jimmy. Tem até a... A plaquinha na camiseta ali dele. Aqui o controle das celas. Ajude o Johnny a escapar. Pô, vamos ajudar o Johnny a escapar, gente. Vem cá, Johnny. Meu Deus, olha os doidos saindo, gente. Os malucos. É por aqui, é por aqui, é por aqui. Boa. Consegui escapar, gente. Dei o pé. Meu Deus. Trancou todas as grades. Encontra uma saída do manicômio. Aqui, aqui. Não dá pra sair aqui, não? Aí, boa. Ainda bem que essa porta ficou aberta, hein. Acaba de seguir. Essa fechou todo mundo. Não, aqui não. Não, aqui não. Volta, volta, Johnny. Moleque. É pra cá, Johnny. Pode me seguir que... Eu sei o caminho. Vem aqui. Vem aqui. Yes! Consegui libertar o Johnny. Imagine só o respeito. Obrigado por me tirar daqui, Jimmy. Alguns brasileiros disseram que tinham encontrado com a Lola. Eu não acredito. É, enfim. Então, eu tenho que encontrar a Lola. Vamos ver se é verdade ou não. Até mais. Tudo bem, Johnny. Tchau. Tchau. Mais 25 dias a respeito com os Brissers e ganhei 30 reais por ter resgatado o Johnny aqui do asilo, né? Qual foi, parceirão? Ache e guie de volta os pacientes. Te pagarei para trazer de volta os doentes fujões. Não, meu filho, de boa. Mano, ou seja, invadiu hoje o asilo, entendeu? E olha só, Jimmy. O médico. Olha só aqui, ó. Uma foto aqui do lado da plaquinha, ó. Aqui é o asilo, gente. Que isso. Eu queria usar essa máscara, gente. Depois eu vou ver como que eu uso essa máscara. Show. Mas, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu ia fazer aquela missão do professor no lugar dessa. Mas ainda bem que aquela missão deu errado. Para fazer essa missão aqui do Johnny. Mano, que missão legal. Invadimos o asilo. Resgatamos o Johnny. E agora, assim, a gente está conseguindo ter um pouco mais de respeito dos Grissers novamente, tá ligado? Mas, basicamente, ninguém respeita o Jimmy, mano. Desafio dos Baderneiros. Olha só, meus amigos. Tem muitas missões aqui para a gente fazer nos próximos episódios, hein? Então, quem gostou, já esmaga aqui embaixo o like para fortalecer, beleza? Conto com vocês, gang. Não se esqueça também de me deixar dicas aqui embaixo, que é muito importante. E quem é novo no canal, já clica no botãozinho vermelho aqui embaixo. Para você aí não perder nenhum vídeo, ok? Um abração aqui do mano Lipão. Até a próxima e fui!